Que se é muito bem-vindos nossos alunos para a UBA Agosto de 2023. Foram três dias de reuniões lotadas, fora os tours e, claro, o Matrícula Day para que vocês, de fato, estejam devidamente matriculados na Universidade de Buenos Aires em Medicina. E é uma alegria ter cada vez mais pais, avós, tios chegando junto e nos conhecendo pessoalmente aqui em Buenos Aires. É nisso que apostamos todos os dias. Segurança e tranquilidade para você e sua família. A gente te ajuda a apontar o caminho e dar os primeiros passos. E a gente continua do teu lado porque, a partir de agora, é só seguir em frente e não parar nunca porque você vai ser um grande médico. Conta com a gente. Somos referência e estamos há 17 anos formando os melhores. Graças a Cris! Mano, a galera veio massa aqui. É isso aí, Matrícula. E aí, como é que foi a experiência? Muito boa. É um sonho realizado, né? Fazer a inscrição, ainda mais para Medicina. E estou muito feliz de ficar aqui. Ainda mais na Argentina. E está gostando da cidade também? Muito linda. Eu achei bem limpa e bem segura. Estou amando. De verdade. Ah, que legal. Então se prepara que agora o difícil começa. É isso aí. É nóis.